E agora, como todos os dias, a gente recebe o convidado ao vivo. Hoje a nossa convidada é a Maria, diretora do Departamento de Cultura aqui de Francisco Beltrão. A gente vai estar falando um pouquinho sobre as ações que vão ser realizadas em 2017. Maria, boa tarde. O calendário está bastante cheio já para o ano, né? É, boa tarde. Realmente o calendário está bastante cheio. O departamento está com muitas atividades programadas para o ano de 2017. Estamos terminando o nosso plano de ação e muitas surpresas boas virão por aí. Com certeza. Dá para apresentar um pouquinho das surpresas? É, nós temos agora, Matheus, no dia 23 já, o nosso... Seria o nosso primeiro evento do Departamento de Cultura, que vai ser a abertura do ano cultural. Então, no dia 23, teremos um belo espetáculo com os artistas aqui de Francisco Beltrão e que irão mostrar um pouquinho do trabalho. O objetivo desse espetáculo é realmente a valorização dos nossos artistas locais. porque nós entendemos que a cultura é feita de pessoas, né? E quem faz a cultura do município são os nossos artistas. Então, o departamento traz essa meta da valorização dos nossos artistas e por isso o espetáculo será feito por eles. Até porque o nosso cenário cultural é riquíssimo em pessoas. Nós temos grandes artistas plásticos, nós temos grandes atores, temos grandes músicos. Eu não vou nem elencar todas as áreas abrandidas pela cultura, porque são muito grandes e temos excelentes artistas na nossa cidade. E é bacana dar todo esse suporte para que eles mostrem o trabalho deles e tenham espaço, né? Isso. E a gente está fazendo agora o recadastramento dos nossos artistas, criando um banco de dados, como você falou, por área, dentro de cada área da arte, justamente para que a gente possa futuramente fazer essas parcerias, né? Saber, então, quantos artistas temos, qual é a área de trabalho, onde atua. E temos aí vários projetos mesmo de valorização dos nossos artistas aqui de Francisco Beltrão e também da região. Uma coisa que eu achei bem interessante, o departamento de cultura agora está nas redes sociais, tem o Facebook próprio lá que vai estar divulgando as ações. Quanto um pouquinho essa jogada de estar aliando cultura à internet? É, nós não podemos fugir da tecnologia, né? Porque hoje tudo gira em torno dela. Então, o departamento, nós criamos a página da cultura, criamos também um perfil no Facebook, nós temos uma pessoa que vai estar trabalhando diretamente com essas mídias digitais, né? Para poder também levar um pouco mais de informação até a comunidade, porque o departamento, a cultura, realiza vários eventos anuais, eventos bons e muitas vezes a população não fica sabendo. Então, o nosso objetivo é divulgar os eventos da cultura e os eventos culturais que acontecem também no município e na região. Além desse primeiro evento que vai estar marcado agora, já para o dia 23, é isso, né? Isso, no dia 23 de fevereiro. O que mais que a gente vai ter aí ao longo do ano distribuído? Já dá para adiantar alguma coisa? Nós estamos trabalhando em projetos para democratizar a cultura. Também um dos nossos objetivos é levar a cultura às pessoas que não têm acesso. Então, temos um projeto de cultura nos bairros, temos uma parceria com a Associação Comercial agora já na Espofeira Mulher, onde estaremos levando um espetáculo. E, assim, quero deixar para colocar mesa a mesa aquilo que nós vamos ter, mas temos projetos belíssimos, né? Espetáculos, eventos culturais nos bairros, no interior do município também, porque acreditamos que a cultura deva ser levada onde as pessoas têm mais dificuldades de acesso, né? Então, por isso, nós vamos primar neste ano pela descentralização também da cultura, não só no teatro, como em diversos outros espaços. Olha, isso é muito interessante. Assim como também está promovendo a cultura desde pequenininho, desde os anos iniciais, de repente o departamento não tem nenhum projeto aí em parceria com a Secretaria de Educação para estar levando para as escolas, está gerando cultura dentro, e quem sabe, de todas as escolas municipais, aí nossos novos talentos também no futuro? Nós temos, sim, nós temos vários projetos, inclusive o departamento está licitando agora as oficinas, e algumas oficinas irão acontecer nas escolas ou voltada para os alunos da área da educação. Essas oficinas são na área de teatro, são na área de dança, de música, violão, arte circense, que é uma oficina que já havia, a gente vai dar uma remodelada e vamos continuar. Então, também temos o balé da escola da Mirna, PQA, que nós vamos retomar esse projeto, que as crianças vêm até o departamento para assistir o balé. Também temos o teatro Vai para a Escola, um projeto que também já estamos iniciando o processo. E uma novidade que o departamento também vai ter em parceria com a Secretaria de Educação, que é a contação de história nas escolas. Mensalmente, as escolas serão presenteadas com uma contação de história feita por um profissional da área. Que bacana, várias ações importantes para o nosso município. Agora, eu não posso deixar de perguntar algo que movimentou muito a cidade, gerou muita polêmica no final do ano passado, que foi em relação ao Natal. Infelizmente, no ano passado, não tivemos uma programação especial para a data, mas eu fiquei sabendo, já um passarinho verde me contou, que o departamento já está planejando as ações para dezembro deste ano. Eu queria que você adiantasse um pouquinho para a população. O departamento, tendo em vista todo o ocorrido, que toda a sociedade perdeu, os comerciantes perderam, a parte cultural da cidade perdeu, as famílias não tiveram esse atrativo de vir para a praça ou de usufruir. Então, nós resolvemos pensar o Natal de Francisco Beltrão desde já. Porque, se formos analisar, o Natal não pode ser pensado no final do ano, em outubro. É um projeto grande, é um projeto que exige estudo. Então, a gente resolveu fazer já um projeto para o Natal e já estamos iniciando as ações. O que nós fizemos? Primeiramente, reunimos o pessoal do comércio, todos os comerciantes e empresários da cidade, chamamos para uma reunião e, dessa reunião, nós tiramos uma comissão para pensar o Natal. Então, essa comissão vai se reunir mensalmente lá no departamento para trocarmos ideias e já elencarmos algumas ações que iremos fazer. Queremos fazer um lançamento do Natal antecipado, queremos voltar a ter aqueles concursos natalinos de decoração, aquelas coisas bacanas que as pessoas perderam um pouco da motivação nos últimos anos. Então, o Natal está sendo pensado sim, o Natal será muito bacana esse ano, porque haverá o envolvimento de toda a sociedade, não somente do poder público. Tá certo, Maria. Muito obrigado pelas tuas informações. A TV está sempre de portas abertas ao departamento, a toda a prefeitura, para que venham divulgar essas ações com verdade, para que todo mundo consiga se preparar e participar. Afinal de contas, é o mais importante, fazer um evento que conte com a participação popular. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela tua parceria, pela tua companhia e ter aceito o convite de vir até o programa. Eu agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui. A TV Beltrão, que tem sido muito nossa parceira já desde que assumimos o departamento. E quero colocar também à disposição para que as pessoas nos visitem, procurem, deem sugestões, porque o nosso intuito realmente é receber bem as pessoas e fazer com que todos participem da cultura do nosso município. Então, essa foi a Maria, diretora do Departamento de Cultura aqui de Francisco Beltrão, fala um pouquinho sobre as ações que virão em 2017. E assim a gente termina o programa de hoje, né? Mas volta com a segunda edição a partir das 19h. Tem aí os destaques policiais com o Deliviana no Diário da Informação. Boa tarde.